Em Tessalonicenses, na Bíblia, no capítulo 5, do versículo 16 ao 18, nos diz assim Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco A minha avó tinha um ditado que ela sempre costumava dizer Que pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada Minha avó também costumava dizer sempre Que aquele que não agradece o pouco, nunca vai agradecer o muito Então, assista esse vídeo que eu fiz hoje aí, tão simples Que você vai entender o porquê que eu estou falando sobre isso Sobre agradecer o pouco, né? Porque às vezes o pouco, para algumas pessoas, significa muito E para mim, o pouco hoje é muito Então, veja esse vídeo, por favor Até daqui a pouco Oi gente, tudo bem? Lembra que eu mostrei para vocês o meu fogãozinho de lenha que eu fiz com um bloco? Eu não tinha falado para vocês, mas sempre tive o sonho de ter um fogão a lenha Só que eu queria ter um fogão a lenha feito com tijolo antigo de demolição e tudo mais Não queria comprar tijolo novo e fazer esses fogões que as pessoas fazem todos chiques Que não, eu queria um fogão estilo antigo mesmo Espera aí um pouquinho Ah, Júlia aqui Oi! Dá oi! E eu estou tão feliz Eu estou tão feliz porque Eu ganhei Os tijolos antigos Que foi tirado da casa da minha sogra Que ela fez uma obra lá e era feito com tijolo antigo Tem mais de 50 anos E eu ganhei esses tijolos E eu estou tão feliz que eu estou quase chorando Ai meu Deus Vocês vão falar que eu choro demais Nesses dias eu estou chorando demais Mas é verdade Eu estou feliz porque eu ganhei tijolos Tijolos antigos Sabe aquele tijolo de barro? Então eu vou poder fazer o meu fogão de verdade Vou poder fazer minhas receitas Num fogão de lenha de verdade Feito com tijolo de demolição literalmente E eu não precisei comprar tijolos nem nada Eu ganhei tijolos de demolição Então eu vou lá ver os meus tijolos Eu vou mostrar pra vocês Meu Deus Faz tempo que eu não fico tão feliz De ganhar tijolos Imagina Eu vou mostrar pra vocês os tijolos Espera aí um pouquinho Gente Tá aqui os meus tijolos São tijolos aí Que tem mais do que? Mais de 50 anos São tijolos antigos De verdade mesmo De demolição Que eu ganhei da minha sogra Maravilhosa Que ela está fazendo lá uma obra Graças a Deus E ela me doou E eu estou muito feliz Porque agora eu vou ter o meu fogão Realmente feito Com esses tijolos incríveis Que tem uma história Uma história aí De mais de 50 anos E agora eles vão escrever Uma nova história Com o meu fogão Que eu irei fazer Se Deus quiser E ele quer Espero que vocês gostem aí Quem gosta de coisas de demolição Vai gostar de ver E tem mais pra chegar ainda Esse aqui é só um pouco que veio Então Por enquanto O meu fogãozinho Que eu mostrei aí É esse aqui Né? Eu fiz assim Improvisado Por quê? Porque eu queria fazer Aproveitar essa Essa chapa aqui Antiga, né? Que eu ganhei também Eu sei que não é a forma correta Usar esse Esse tijolo aqui Pra fazer Mas eu não fiz Pra usar no dia a dia Foi só Pra usar as vezes Que me der vontade De matar a saudade Da infância E tal Mas eu já tinha isso Em mente De De fazer um fogão Realmente De lenha Que eu possa usar Todo dia Ou quando eu quiser Mas que fosse feito De tijolos De demolição E tava muito difícil Achar esses tijolos Mesmo pra comprar Tava difícil E eu não queria comprar Tijolos novos Eu queria tijolos Antigos, né? Que tem uma história Por trás deles Olha o céu hoje O sol apareceu Graças a Deus Já me sinto bem melhor Quando eu vejo O sol Me sinto muito melhor Quando eu vejo O sol Que libera Serotonina No cérebro Da gente Eu escutei um barulho Eu acho que é cobra E eu queria sentar Embaixo da árvore Pra gravar Agora eu tô com medo Da cobra Aqui tem muita Jararaca Agora eu tô com medo Eu vou sentar Aqui mesmo Ai meu Deus Se a cobra me picar Aqui vai ser bem Num lugar nada agradável Então Como eu tava explicando Pra vocês Eu tenho essa memória De infância Que me faz bem Como eu perdi Mãe Perdi Vó Então Eu venho sentindo Essa necessidade De reavivar Essas memórias De infância Que inclui O fogão a lenha Eu lembro Até antes Da minha mãe morrer Recentemente Quando acabava O gás Ela pegava Ela pegava O que tinha No quintal Colocava Uma chapa Em cima E cozinhava Simplesmente Ela não tinha Fogão a lenha Mais Porque Eu lembro De a gente Ter uma casa Assim com fogão a lenha De morar Em fazenda Essas coisas Quando eu era muito Criança Então depois Isso aí acabou Mas ela nunca Achou dificuldade Por exemplo Acabava o gás Dela Não tinha como Buscar Não tinha dinheiro Então Aí Acabava o gás Ela colocava Um bloco No chão Com uma chapa E colocava As panelas E cozinhava Normal E eu fiquei Muito feliz Porque eu vou Fazer o meu fogão Do jeito que eu quero E serei eu Que vou fazer Lógico A ajuda de alguém Mas eu quero participar E quero fazer Com esses tijolos Aí que pra mim Não tem preço Porque é algo Que passou aí De 50 anos E ainda dura É uma coisa Que não tem preço É uma coisa Que vai escrever Uma nova história Na minha vida E com certeza Vocês aí Que me seguem Verão as minhas Receitas simples Aí que eu faço Pra me divertir Um pouquinho Feitas nesse fogão Além Bom gente Eu vim finalizar O vídeo Aqui dentro De casa Porque eu fiquei Mesmo com medo Da cobra Lá Onde eu tava Tava um barulho De bicho Andando E o sol Saiu A gente sabe Que as cobras Saem do mato E aqui No meu Quintal No meu terreno Tem muita cobra Muita jararaca Mesmo Eu fiquei com medo Já pensou Como é que eu ia Sei lá Reagir No vídeo Sendo picado Pela cobra Mas tudo bem O vídeo foi esse Só mostrando A minha felicidade Em ganhar Esses tijolos E mostrar Pra vocês Aí Conforme eu for Fazer o meu fogão Se Deus quiser Me dar saúde Me dar forças Pra fazer o meu fogão Não vou chorar mais Porque já Chorei demais E assim Só agradecer A todos vocês Que me mandam Força Sempre As pessoas boas Com energias Tão boas Que estão me levantando Do chão Em que eu estava Né Então Obrigada Se você chegou No meu canal Agora Né E Se você gostou Do meu canal Principalmente Se você gostou De mim E da vida Que eu estou levando Né Da minha história De vida Se você gostar Desejar Se inscrever Né Ficar aqui Aí você Seja muito Bem-vindo A essa minha vida Tão comum Tão simples Mas uma vida Muito valiosa Pra Deus A gente sabe Que cada vida É valiosa E se hoje Eu estou aqui Depois de tentar E infelizmente Várias vezes Partir Deus quis Que eu ficasse Aqui Porque eu tenho Uma missão A cumprir A minha missão É de salvar Outras vidas Com a minha história E eu me emociono Porque É muito importante Isso Hoje eu poder Salvar outras vidas Simplesmente Em contar A minha história Que não foi fácil Não é fácil E nunca Será fácil Mas a gente Tem que ter Alegria Fé E força Pra conseguir Vencer Um dia Um dia Após O outro Porque a vida É isso mesmo Ela é feita De momentos Né De momentos felizes Momentos tristes E nós devemos Compreender Que faz parte Da vida E que se tiver Ruim Vai melhorar Se tiver bom Também Uma hora Vai ficar ruim Então a gente Tem que ter Consciência E sabedoria E muita fé Pra gente sair Dessas ocasiões Então obrigada Se você assistiu Obrigada Por gostar de mim Sem mesmo me conhecer Eu agradeço Do fundo do meu coração E eu desejo Que Deus Proteja vocês E as suas famílias Pra que fiquem Na paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Um grande beijo meu E até o próximo vídeo Se Deus quiser E Ele quer